Não pedi desculpas, por favor me deixe entrar Me escute agora é sério, o que tenho pra falar Só você me faz feliz, só agora enxerguei Me perdoe, eu fui um bobo, eu só te machuquei Ainda bem que você sabe, pelo menos reconhece Te amei como ninguém jamais te amou, mas você não me merece Te dei meu coração, a você entreguei a minha vida Só Deus sabe o que eu senti, quando te vi com a minha melhor amiga Caí na solidão, ninguém merece tudo o que fez comigo E tudo o que eu passei, não desejo pro meu pior inimigo Para de falar assim, se não tenho teu perdão a vida vai ser tão ruim Nada mais me faz sentido com você longe de mim Só não diga que a nossa história vai ter final feliz Você sabe, me enganou, me fez chorar, me fez sofrer e esqueceu de dar valor Agora vive implorando, me pedindo por favor Só o tempo vai dizer, se a nossa história continua ou acabou Me perdoe, desculpa, por favor me deixe entrar Me escute agora é sério, o que eu tenho pra falar Só você me faz feliz, só agora enxerguei Me perdoe, me perdoe, eu fui um bobo Eu só te machuquei Ainda bem que você sabe Pelo menos reconhece Te amei como ninguém jamais te amou Mas você não me merece Te dei meu coração A você entreguei a minha vida Só Deus sabe o que eu senti Quando te vi com a minha melhor amiga Caí na solidão Ninguém merece tudo o que fez comigo E tudo que eu passei Eu não desejo Do meu pior inimigo Para de falar assim Se eu tenho teu perdão A vida vai ser tão ruim Nada mais me faz sentido Com você longe de mim Só não diga que a nossa história Vai ter final feliz Você sabe me enganou Me fez chorar, me fez sofrer E esqueceu de dar valor Agora eu vivo implorando Me pedindo por favor Só o tempo vai dizer Se a nossa história continua ou acabou Para de falar assim Se eu tenho teu perdão A vida vai ser tão ruim Nada mais me faz sentido Nada mais me faz sentido Com você longe de mim Só não diga que a nossa história Vai ter final feliz Você sabe me enganou Me fez chorar, me fez sofrer E esqueceu de dar valor Agora eu vivo implorando Me pedindo por favor Só o tempo vai dizer Se a nossa história continua ou acabou Não diga que acabou Não diga que acabou Muito bom Agora eu me pedindo Obrigado.